E aí amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo para vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal e hoje estou aqui em um game popular chamado Bugabuga, é um game que foi recém lançado aparentemente muito divertido de exploração e sobrevivência, onde você pode construir uma tribo e assim construir paredes para fazer um grande império galera, é muito divertido, eu já estou um pouquinho avançado porque eu fiquei jogando no dia do lançamento e não imaginava ser tão divertido assim, então meus amigos vamos lá, apertando o C você abre o seu inventário e o seu crafting, você começa com uma pedra, então o game ele lembra Rust e também lembra The Force, eu acho que ele lembra mais The Force do que Rust, mas por que ele lembra Rust também? Porque os seus inimigos aqui são os players, os animais ainda não tem sistema de ataque, eu acho, porque eu sei que atualizou agora e tem um novo bioma aqui de gelo, não tinha esse bioma quando eu estava jogando ontem, antes de ontem tá galera? E eu estou aqui vendo agora esse novo bioma, então assim, os players vão te atacar, mas se você tiver uma tribo e tiver pessoas da sua tribo, vocês não se atacam, então eu vou criar aqui a tribo amarela e pronto, agora estou em uma tribo e eu posso convidar pessoas aqui do lado direito, por exemplo, eu achei aqui o amigo Epic, eu clico aqui no nome dele e invito ele aqui, entendeu? É dessa forma, porque se você for começar a jogar e quer convidar seu amigo, já deixo aí a dica, beleza? Então vamos lá, apertando o C você tem os craftings aqui e conforme você vai upando o seu nível, você vai liberando novas craftings, então você precisa ficar cortando madeira, pegando pedra, quebrando pedra e assim você vai ganhando experiência para upar de nível. E a cada nível você libera uma nova craftings, eu no caso estou level 10 e o meu último é 20, porque eu já liberei bastante, então eu vou ter que ir atrás de recursos para ir upando de nível até chegar no 20. Então assim, eu já liberei o máximo aqui de barcos, também já liberei aqui o máximo de casa, de armadura parece que eu liberei o máximo atualmente e faltou aqui de ferramentas que é no level 20. Ou deve ter outras coisas, mas eu acho que é só isso mesmo, que é aqui de ferramentas, então eu vou precisar ir em busca de recursos para justamente conseguir esse level. E aqui ó, eu tenho comida e com a comida crua você faz a comida assada, então você tem que fazer fogueira. Eu vou mostrar uma prática para vocês galera, mas antes disso, apertando o Z, você tem aqui os baús e você ganha baús quando você entra no game. E eu atualmente ganhei 2 Great Chests porque teve atualização e eles deram 2 Great Chests para nós, né? Então eu vou abrir uma aqui para vocês verem como é boa essas caixas. Ela vem com uma airdrop, ó. E assim que você abre elas, você consegue muito recurso, tá vendo? E para quem está iniciando, é muito bom assim você abrir um de cada, porque se você ficar apertando muito galera, você vai pegar muita caixa. E você tem aqui embaixo a sua mochila, a sua fome e seu HP. Então a sua mochila, ela tem limite. Eu como já tenho uma mochila um pouco maior, eu consigo ter um pouquinho mais de limite. Mas é sempre bom ficar atento para não deixar recursos para trás, né? E aqui ó, tem bastante comida, bastante recurso como madeira, pedra, fruta. O jogo já te ajuda bastante em relação a isso, né? Então assim, eu já estou aqui com um capacete de steel. Eu já tenho armadura de ferro, está faltando só um bracelete, uma braceira, não sei, uma luva aqui que eu não tenho ainda. E eu acho que não tenho aqui ainda para fazer galera. Antes, quando eu estava jogando, nem todos os equipamentos mostravam aqui, ficava a ponto de interrogação. Então assim, eu já tenho aqui BattleX, eu já tenho ferramentas de steel também. E eu tenho isso daqui ó, ó que legal, ó. A trombeta do apocalipse, meus queridos. Isso daqui bota medo em qualquer tribo. Então vamos lá, a primeira coisa que precisamos fazer quando entramos galera, precisamos de um raft. O raft é uma pequena jangada que vai nos ajudar a navegar esses mares aqui. Porque temos também, além dos inimigos que são os players, temos tubarões que nos atacam. Aqui em volta não tem nenhum tubarão, mas todo cuidado é pouco né galera, vai saber se atualizar e o tubarão aparece do nada agora né. Antigamente dava para ver o tubarão, até agora não vi nenhum aqui. Até porque estamos em uma região bem fria e eu não sei se tubarão gosta dessas coisas né. Orca até que gosta, mas tubarão não sei não viu. Então ó, vamos lá galera. Vou cortar aqui a árvore e vocês vão ver que eu vou ganhar um XP ali em cima. É bem pouco porque meu nível já está alto, então agora o nível de XP que eu ganho é pouco, mas já é alguma coisa. E conforme você vai jogando você nem percebe. Você simplesmente ganha o XP e olha e fala, nossa olha, que legal, ganhei XP. O P de nível, liberei novas coisas. Minha mochila está lotada, o que eu faço? Eu venho aqui, vou fazer um cup fire. Fiz o cup fire e aqui que está o segredo. Eu tenho duas carnes cruas, eu tenho um coco. Eu não tinha visto isso ainda. Tomei o coco e temos esse barley. Com isso daqui ó, apertando o botão direito na comida, vou dropar. E assim nós jogamos a comida e ela vai começar a assar. E isso me lembra muito The Forge galera. Então por isso que eu falei para vocês que lembra The Forge e Rust. Porque o sistema dele lembra bastante. E isso me deixou muito animado nesse game. Porque são jogos incríveis. Rust e The Forge são jogos viciantes demais e divertidos. Ainda mais quando você vê no Roblox que você pode jogar de graça com seu amigo, fazer uma tribo, se divertir né. Então vamos lá. Apertando com o botão esquerdo nós comemos a carne assada. Eu já tinha coisas aqui porque é assim. Se você pegar recursos e guardar no seu inventário e sair, da próxima vez que você entrar, você vai manter essas coisas. Só que se você fizer baú, que nós temos baú aqui ó, chest, e guardarmos coisas nele, nós não vamos ter eles de volta. Simplesmente vai desaparecer junto com o server. Então assim, você tem que tomar cuidado com o que você vai guardar no baú e com o que você vai levar com você. No caso, eu levei barra de steel, steel mix também eu acabei de pegar, iron bar. Esse daqui eu peguei de um player, a Dorit Bar, em um PVP de tribos. E as outras coisas eu fui pegando também, através das cavernas, eu fui minerando em busca e exploração né. Então é muito legal galera. Eu espero que eu esteja dando boas dicas para vocês aí, para quem não conhece o game. Porque eu gosto muito de ensinar antes de começar uma gameplay. E aqui está um tubarão ó, o tubarão ele dá bastante dano, viu? Muito cuidado com o tubarão. E ele ó, ele detecta quando você pisa na água. Quer ver? Olha lá. Dá para eliminar ele ó, eu estou ataque forte ó. É o Lurk Boy. Lurk Boy e a Lava Girl. Vamos pegar aqui ó, o Halfish. Porque eu quero fazer um peixinho assado. Então toda vez que você precisar assar alguma coisa, você vai precisar do seu campfire. Dropa em cima, vai carregar a barrinha, vai assar. E assim você vai ter uma bela carne para se deliciar. Olha só. Dropa aqui. Você pode andar um pouquinho para o lado, só para não bugar a sua carne. Aí eu venho aqui ó, perdi o HP. Vou comendo e vou recuperando o meu HP, entendeu? Se eu estiver com a fome cheia, eu continuo comendo. E a comida serve como uma restauração do nosso HP. Então assim, é bem fácil restaurar o HP. Só que você tem que ficar esperto, porque você não pode ficar sem comida né. Esse Barley aqui, para eu preparar ele, eu preciso de um Grindr. Com o Grindr, nós pegamos aqui o Barley. Só clicamos no Grindr, já aparece aqui a opção. E fazemos aqui um Grain Mush, que também é uma comida. Onde podemos comer. E podemos pegar de volta também galera. Deixa eu pegar aqui ó. Eu posso bater e quebrar meu Grindr. É que aparece a opção ali né. Mas você pode quebrar e pegar algumas coisas de volta né. Algumas pedras ó. Porque ele virou ali um amontoado de pedra. E você também pode colocar combustível na sua fogueira. Quando você clica, aparece as opções do que você pode colocar. Porque a sua Campfire também tem uma certa duração de tempo né. Vai ficar queimando para sempre. Então você precisa restaurar ela colocando combustível. Ali na frente tem um bloco meio interessante, que eu não vi aquilo ainda galera. Eu vou fazer aqui rapidamente um Raft de madeira. Quanto melhor o Raft, mais rápido ele é tá galera. Então assim, se você fizer um Raft com Steel. Você vai ter um bem mais rápido. O Ice Raft deve ser a mesma coisa do que o Raft normal. Porque assim, eu dei Spaw aqui na região de gelo. Então você precisa do gelo para fazer o seu primeiro Raft. Mas o que é isso aqui? Deixa eu ver. Ué. Eu desconheço isso daqui galera. Eu não sei o que é isso. Eu nunca vi isso daqui, quando eu joguei pela primeira vez. E beleza ó. Se você nascer aqui no gelo, você simplesmente quebra. Porque você vai vir com uma pedra né. E você bate a pedra e pega. E eu tô pegando rápido, porque a minha ferramenta já é avançada né. E vamos fazer um Raft aqui de gelo. Olha o tamanhinho dele galera. É bem pequenininho né. Eu não sei, mas eu acho que ele é um pouquinho pior do que a de madeira. Eu acho que é um pouquinho mais lento galera. E assim, o PVP é opcional. Ali ó, a galera tá fazendo um PVP. E isso é inaceitável, entendeu? Eu vou tentar fazer um PVP. Mas eu tô com pouco... Eu tô sem comida. Isso é arriscado, entendeu? Ó, essa daqui é a pedra que nós começamos. Tá galera? Eu posso dropar. Mas é o seguinte ó. Já que tá tendo guerra, ó o que eu vou fazer ó. É guerra! Aquele cara ali parece que ele tá com full steel galera. Isso é um grande problema. Eu não vou conseguir enfrentar essa tribo. Não, eu não vou arriscar. São três caras contra um. Não tem como enfrentar. E dentre eles tem um ali que tá full steel. Então assim, eu conseguiria derrotar dois, pelo menos. Esses dois de ferro. E aquele de steel eu teria um pouco de trabalho. Porque ele tá resistente, entendeu? Então não vale a pena batalhar. Eles tão falando ali ó. Escapou uno! Destruiam todos! Dole deus é escapar! O forasteiro! Eles tão parecendo aquele zumbi do Resident Evil 4, né? Então a gente se afasta. Busca recursos. Porque eu preciso fazer uma armadura de steel completa. Pra enfrentar eles. E eu preciso de raid e três steel bars. E pra fazer isso, o raid vem de animais. Até rimou, né? Que interessante. Então assim, o raid vem dos animais. Onde eu preciso de dois. Porque o steel realmente eu já tenho. E eu preciso fazer steel bar. Pra fazer steel bar, galera. Eu preciso deste item que eu já tenho aqui. Que é o steel mix. Que é a mesma coisa com a comida, galera. Quer ver? Você simplesmente vem aqui. Faz aqui um cup fire. Fazemos um cup fire. Dropamos aqui, por exemplo. Eu achei iron. Minerei o iron. Dropo o iron aqui. E assim você vai fazer o seu querido iron bar. Mas como eu já tenho iron bar. Eu não quero fazer. Porque eu preciso desse iron. Pra eu fazer steel mix. Então eu preciso disso, galera. Eu não posso simplesmente consumir ele. Deixa eu ver aqui onde está. Deixa eu ir em todos aqui. Que eu quero fazer steel mix aqui. Eu preciso encontrar ele aqui. Ó, o war horn. Que é o que eu tenho, né? Steel mix. Onde está a steel mix aqui? Que não está aparecendo agora. Eu estou aqui confuso com tantas informações. Iron helmet. Steel graves. Isso aqui é a parte das calças. Mas eu não estou vendo aqui pra fazer aquela steel mix. Ué. Só se você estiver muito cego, né? Deixa eu ver. S. Não. Stone. Eu lembro que pra você fazer steel mix. Você precisava deste iron cru, né? E assim você fazia, ó. A mace aí, ó. Você faz com iron bar. Ah. Steel mix. Eu estou achando estranho. Que eu não estava aparecendo aqui. Iron graves. Aqui, ó. Steel mix. Eu achei, galera. Então eu preciso disso pra continuar fazendo a minha armadura completa, né? É um pouquinho complicado de achar os itens ali. Mas você acha, galera. Ó. Vamos abastecer mais um pouquinho aqui com carvão. E vamos dropar o nosso... A minha mixagem, né? De steel aqui. Pra fazermos a nossa armadura completa. Aí sim eu vou me sentir confiante de que eu consigo derrotar muitos adversários aqui. Mas enquanto isso, é complicado. O que eu posso fazer? Eu posso aqui pegar madeira. Muita madeira. E fazer a minha fortaleza. Que é bem fácil também, galera. Bem. É como eu falei pra vocês. Vocês precisam de nível pra vocês liberarem craftings. E não vai acontecer igual tá comigo aqui. Porque eu já liberei, né? Então você não vai ter essas opções aqui que eu tenho. Então você precisa liberar. Então eu venho aqui, ó. Woodgates. Quero fazer uma proteção aqui só pra não ser atacado de surpresa. Eu venho aqui. Vou usando as madeiras que eu peguei. Vou colocando, tá vendo? Pra rotacionar você aperta o R. Aí você vai aqui, ó. Rotacionou. Fixou ali, ó. Bonito. Pronto. Vamos colocar aqui, ó. Woodgate. Pra fazer a porta. Pra sairmos. Pronto. Eu tenho aqui uma mini tribo. Onde temos uma galinha. Que é o Chubirubis. A famosa galinha Chubirubis. Onde ela tá colocando ovos. Que os ovos já estão ficando... É... Assados aqui, né? Já tá fritando. Olha lá, ó. É a famosa Chubirubis. Que faz até Burk 10, meu querido. Tá pensando o que é? Chubirubis aqui é sensacional. E beleza, galera. A Steel Mix, ela demora um pouco pra ser preparada. Porque é um minério que você tem que fazer através de outro minério. Então, assim. Ele demora normalmente. Mas você consegue, entendeu? Você só precisa se proteger. Sempre pegando madeira, fazendo em volta. Porque você viu lá que os caras guerrearam e eliminaram o outro cara lá fácil, né? Sensacional. Mas Chubirubis está aqui, ó. Firme e forte aqui. Confiante de que está protegida. E que vai botar vários ovos aí pra nos alimentar, ó. Tá vendo só? Se aquecendo. Na fogueira. Chubirubis. Nossa nova patch. E beleza. Olha lá. Vejamos só. Ali temos um guerreiro em busca de guerra. O cara tem golzinho a mim, mano. É meu irmão. Você quer brigar, amigão? Vem que não, hein? Vem que não. Que eu estou nervoso aqui, entendeu? Chubirubis. Entre, Chubirubis. É a irmã do Chubirubis. É o Chubichobis. O Chubirubis e o Chubichobis. Tá. Ele não quer guerrear. Ele está também com o capacete de Steel. Eu preciso achar animais pra eu pegar o raid e com o raid fazer minha armadura completa. Aí vocês vão ver o godenote ameaçador aqui, entendeu? Aí vocês vão ver a vantagem que eu vou estar. Eu só preciso ficar amedrontador. Mas ali tem um cara. Mas aquele cara deve ser iniciante. Ele está com uma mace. Ele está com armadura de folhas. Que é uma armadura simples que você faz com as folhas. Ele está no momento se escondendo ali, ó. Pera aí. Deixa eu botar medo nele, ó. Eu adoro essa trombeta de guerra, galera. É muito bom. E galera, você pode dar um super zoom aqui, tá? Pra você saber onde tem animais. E os animais costumam ficar ali naquela região ali na qual eu estou indo ali, ó. Eu já conheci um pouquinho o mapa. A única coisa que eu não conhecia era a nova região de gelo ali. Que foi, tipo, adicionada há pouco tempo. Estava jogando, por exemplo, ontem. E no dia seguinte já lançou. No dia que eu estou gravando. Que é ontem. É tipo assim, é bugado o que eu estou falando. Mas faz sentido. Bem, eliminei aqui o primeiro animal. Já temos um raid. Já vou aqui, ó. Adiantar fazendo o meu steel plate. Fiz o steel plate. Clicamos aqui e equipamos. Não vou dropar o outro porque a outra pessoa pode pegar. E beleza. Orange. Orange. O que ele está dizendo? Você quer uma laranja? Você quer entrar... Não. Eu sou um andarilho. Eu sou uma pessoa que vaga por aí sozinho. Não confio em você, querido. Você está com uma cara de pessoa suspeita. E conforme você vai explorando, galera. Nossa, o animal lá embaixo fazendo breakdance. Você encontra essas cavernas onde você encontra iron aqui. E pedra também. E pedra é muito importante no futuro para você conseguir fazer parede de pedra, tá, galera? Muito bom. Olha lá. Você fala para você mesmo, né? Que você sente que tem, tipo, recursos ali embaixo, né? Você sabe que tem recursos ali embaixo. Então, você vai achar iron. O steel, eu não achei ainda steel assim. Ou eu achei, eu não lembro. Mas, das vezes que eu achei, eu fui fazendo, né, galera? Eu mesmo fui fazendo steel mix. Como eu falei para vocês. Então, assim, eu não achei a pedra de steel certinha para fazer iron bar. Deixa eu eliminar aqui. E eu já posso fazer o último aqui, ó. Quer dizer, não é tão último assim, né? Eu fiz o chest place e agora eu vou fazer o graves. E agora eu estou full steel, galera. Eu preciso fazer essa steel bag aqui para termos mais espaço na nossa mochila. Então, esse jogo é sensacional, galera. Eu estou aqui, tipo, fazendo vídeo para vocês. Mas eu estou querendo... Por mim, eu ficava uma hora aqui fazendo vídeo. Mas é sensacional, sabe? Fazer uma tribo. Protegermos a tribo. Esse jogo aqui combina muito com uma live, sério. Esse jogo aqui, live, parece que se tornam grandes amigos. Aí, com o tempo, galera, como eu falei para vocês. Vocês vão poder fazer aqui, ó. Pedra, stone gate, mas custa 9 pedras. É bastante, mas vocês conseguem, ó. E vocês, de início, vão vir com essa pedra aqui, ó. Que eu acabei de equipar. Eu não uso ela porque não tenho por que usar, né? Essa região tem muita pedra. É bom para você fazer, tipo, uma fortaleza de pedra fácil aqui. Porque tem muita pedra mesmo. Então, dá para você fazer a sua fortaleza linda aqui. Eu não sei por que, mas eu tinha sentido que tinha gente aqui perto. Não. Eu estou confundindo as coisas. Ali é um animal. Eu, sei lá. Eu senti uma presença. Mas deve ser aquela guerra ali, ó. Eu não recomendo você, tipo, mesmo ficando forte. Enfrentar, tipo, mais caras que você, sabe? Porque nunca se sabe, né? Eu quase morri para o tubarão lá apanhando dele. Então, sei lá, né? Eu não recomendo arriscar. Mas, se você for um grande guerreiro e se sentir confiante, eu acho que se eu tivesse batalhado com aqueles três caras lá, eu acho que eu ia falecer fácil no início do vídeo, viu? Por isso que é melhor, sei lá, evitar, né? Do que fazer bobeira. E pronto. Agora eu tenho um equipamento completo de ferro. De steel, quer dizer. E o meu equipamento de ferro está aqui guardado. Se eu achar algum inscrito, eu vou doar, né? Para a galerinha aí, que precisar. E eu vou fazer mais carne aqui. Vou assar aqui a minha carne, porque eu preciso de carne. Isso daqui também é carne. Dropa tudo. E beleza. E também, galera, vocês perceberam que tem ali uns bichinhos, uns Garyzinhos, umas lesmas com a parte do casco diferente? Tem o de pedra, tem aquele de ferro ali e eu acho que tem de steel também, galera. Eu não me recordo direito, mas acho que é mais raro. Mas assim, você pode quebrar eles justamente para conseguir... Meu Deus do céu, o que é aquilo ali? Pera, aquilo é novo para mim, galera. Tem algo gigantesco ali na frente e eu quero muito ver aquilo. Eu preciso... Aquilo é um mamute? Ah, não, é um elefante. Olha, é um elefante. Caramba, meu. Oh, pera aí. Eu não conhecia esse bioma ali de deserto. Deixa eu dar uma olhada aqui nas atualizações. New Island. Snow, bioma de neve. Ice rafts. Ah, estranho. Oh, eu joguei nesse dia, galera. 22 e 2 aqui, ó. Nesse dia que eu joguei. Mas é um elefante mesmo. Caramba, eu vou lá. Eu vou lá que eu quero enfrentar esse elefante. Vai que ele dropa algum item. Sei lá, para eu fazer uma armadura especial. Ah lá, o bicho fazendo breakdance na nossa cara. Está pensando o quê? Ah, meu querido. Ah, está pensando... Nossa, mas esse elefante aí está meio... Está meio pálido, meu querido. Não estão te alimentando, não? E aí, será que você é tão forte assim? Olha, é o mamute da areia, galera. Olha o tanto de HP que esse miserável tem. Olha lá. O que é aquilo ali? Eu vou... É meu esse mamute aqui. Eu vi primeiro, hein? Saia daqui. Nossa, está parecendo uma moto, mano. Dá para fazer uma batida com ele. Vem aqui. Trombeta. O que você quer? Hello o quê, mano? Hello o quê, mano? Sai daqui. Isso daqui é meu. Isso tudo é meu. Esse mamute. Eu vou eliminar ele porque deve vir algum equipamento muito raro, será? Vamos ver. Esse mamute aqui de... De... Parece um mamute de... Palha. Vai, mamute de palha. Faleça. Esse mamute é meu. Esse mamute é meu. I did, but... Ah, entendi. É... Eu, na verdade, não entendi nada do que ele falou ali. Eu entendi, mas eu entendi. Mas vamos lá. Adeus, gigante. O que você tem... Nossa, quanto raid, galera. Nossa senhora, isso é maravilhoso. E o page nível, ele dá muito XP. Ele dá muito XP. É maravilhoso, mano. Caramba. Vale a pena então, galera. Nossa, eu tomei daquela pedra. Meu Deus, eu quero aquilo. It's... Yes. Ele tá perguntando se é meu raft. Yes. É, essas pessoinhas aí que gostam de conversar com o Godenot. O guerreiro. De aço. Ah lá, o cara tá quebrando, não. Ele vai quebrar o negócio só pra ele. Aquele guerreiro não foi aquele guerreiro que estava me ameaçando? Não era o dos vermelhos ou era outra cor? Hmm... Interessante, hein? Ele está ocupado. Vou eliminar ele. Hell, ele tá ocupado. E aí? Você tá ocupado? E aí, meu amigo? Você tá ausente? Boa. Steel bar. É... Muito steel bar. Muito steel bar. PVP. Eu tô bugado. Eu estou bugado. Ah, consegui sair. Boa. Ele dropou muita steel bar, galera. Iron bar também. Muito raid. Muita comida. E é assim que funcionou o PVP, galera. É dessa forma que funcionou o PVP. Acabei com a raça e consegui aqui, ó, muitos itens de steel bar. Se eu ver vocês, eu vou fazer equipamentos lindos. Eu poderia fazer o Steel Raft agora. Mas, como vai ficar no server, e eu já vou ficando por aqui, eu não quero desperdiçar esse equipamento. Eu vou levar esse equipamento comigo e eu vou comer carne aqui pra relaxar, entendeu? Pronto. Agora eu tô relaxado. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do tutorial de como jogar esse game. Talvez eu tenha ensinado o básico um pouquinho avançado pra vocês. Mas é muito divertido. Esse game aqui, ele merece estar nos populares. Porque ele é muito bom. É uma sobrevivência legal. Você pode jogar com seus amigos. Então é isso, meus grandes amigos. Até a próxima. Vou ficando por aqui. E... Deixa o seu like. Pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês, galera. Valeu!